O povo estava sem terra, sem templo, cativo, estrangeiro, escravizado, porque tinha vivido distante de Deus, desobediente a Deus, não tinha ouvido os profetas, as mensagens dos profetas de Deus, enviavam ali para o povo de Israel, tinham feito muitas coisas erradas e já estavam há muito tempo ali em Babilônia. Então, a intenção deste povo, o povo começou a perder, veja, a esperança, e dizendo, talvez Deus não livre mais de nós, quando o pastor Sebastião falou a respeito de promessas, o povo de Israel já estava ali e tinha perdido a esperança, e muitas vezes acontece na nossa vida também, nós perdemos a esperança, dentro dessa palavra, dentro deste texto, trazendo para o nosso dia de hoje, eu creio que Deus tem muitas coisas para falar com cada um de nós aqui nesta noite, nós vamos sair restaurados, vivificados, porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, Deus quer ressuscitar o teu povo, porque não descorrer do tempo, nós somos igreja, nós temos perdido a nossa identidade, nós precisamos resgatar os valores que nós temos perdido com a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo estava ali sem esperança, para eles ali só havia morte, desilusão, não havia terra, não tinha mais Jerusalém, não tinha mais o rei Gabi, então o povo estava frustrado ali, diante daquela situação que eles estavam vivendo ali, naquele cativeiro. Então, não importa o quanto você esteja perdido nesta noite, mas eu quero te dizer com você, que Deus vai te achar aqui com esta noite.